E aí, meus amigos, vocês estão bão? Olha nós aqui, trepado no pé da goiaba, apanhando as goiabinhas, as bichinhas. É, pegando um tanto de goiaba, fazendo um doce de goiaba, dando uma conferida nas que estão em sacada, né? E com maluquice, olha aqui. É, estão aprontando aí. Eita, Ed, que de acha isso aí? A goiaba dentro da televisãozinha, olha. Aguenta a mão aí, estamos filmando tudo. Aqui uns dias tem vídeo maluco. Se isso aqui der certo, o mundo vai ficar doido. É, mas vai parar no Globo Rural com esse trem aí. Estopinha no Globo Rural, hein? E estamos aqui, não esqueci de vocês não. Tocando a vida, gravando tudo que dá pra gravar e aguardando. Daqui uns dias tem novidade aí, a gente volta a postar os vídeos. Olha a bichinha. Está até rasgando o saquinho aí, parecendo o Hulk o trem, olha. E olha quem está ali embaixo, o ajudante. Ei, ajudante. Bichinho, só no sossego, hein? Beleza, meus amigos? Só passando pra dar um olho pra vocês. E avisar aqui. Olha aqui as goiaba. Muito em breve estamos de volta aí com as maluquices. Editando o vídeo. Essa aqui não pode mostrar muito, não. Nossa TV na televisãozinha aí. Eita, que o povo vai ficar doido com isso na hora que der certo, hein? Opa, pronto. Aqui é a bichinha. Olha aí o tamanho que ficou. E tem novidão. Eita, caiu. Então é isso, meus amigos. Põe nas goiabinhas. As que estão no saquinho a gente vai comer depois. E as que estão fora do saquinho aí, amadurecendo. Deixa um pouco pros passarinhos. O outro a gente pega, vamos fazer um doce. Eita, olha aí o tanto de goiaba aqui, olha. Vai virar tudo doce, né? Fazer uma goiabada, tudo. E daqui uns dias, novidade aí, ó. Se der certo, eita, mais o mundo vai ficar doido com isso, né? Então, desde já, agradeço a todos. E claro, um agradecimento aí aos apoiadores do canal. O amigo Ed Caldeira, meu amigo e irmão Ed Caldeira. Antônio Borromeu também, que andou apoiando o canal. E Maria Ferraz, beleza? Um forte abraço a todos, hein? Muito obrigado. E claro, deixa aquele like, se inscreve aí, dá aquela força pra gente. Um abração a todos, hein? Eita, vamos fazer uma goiabada. Né, Dudu? Vamos pro fogão? Vamos. Eita, opinha, só na goiabinha, hein, bichinho? E aí, Dudu?